EZEQUIAL Tentou o lançamento, vai marcar Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar Tentou a bola enfiada, calculou, meio passe, foi bem calcular Chutou, vai pintar um golaço Gol, 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 gol de placa, golaço com muita categoria Com três gols na frente já dá para comemorar Colocou e fez um golaço O craque muda a história do jogo, não era bola para ele tentar fazer isso Ele fez, ele fez um golaço E aí E aí E aí E aí Obrigado.